Mais uma música ali Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é tão frio sem você aqui Já faz mais de um ano que você foi embora Eu tô sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é tão frio sem você aqui Por que a vida tem que ser assim? Eu longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Você que fez meu coração amar E agora fez ele chorar E traz de volta seu amor pra mim Eita, meu filho! Tem que respeitar esse piseiro, velho! Cem mil promoções Tá escorado aí, meu irmão! Já faz mais de um ano que você foi embora Eu tô sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é tão frio sem você aqui Já faz mais de um ano que você foi embora Eu tô sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é tão frio sem você aqui Por que a vida tem que ser assim? Eu longe dela e ela de mim Eu longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Você que fez meu coração amar E agora fez ele chorar E traz de volta seu amor pra mim Segura o baixinho! Por que a vida tem que ser assim? Eu longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Você que fez meu coração amar E agora fez ele chorar E traz de volta seu amor pra mim Puxa, meu filho! Isso aí pessoal, isso aí bacana demais Felipe Pisadinha Estamos saindo aqui de Sobral Vamos pra Fortaleza, Ceará Beleza? Dar um abraço aqui pro nosso amigo Que pediu aqui Quem pediu foi o pessoal do JM Divulgações aqui no nosso canal Um abraço pra mim também Pra Virginia Lully Pra todo mundo do canal aqui A The Studio Também A Vemesquita E também A The Roberto Teclis A Filha Stephanie E Também Daiane Divulgações Banda Sul Banda Sul Divulgações E todo mundo que tá sempre com a gente aqui Viu? É isso aí Bora lá Pra Fortaleza Se der mil visualizações em 30 dias Vai ter uma carreta top show Beleza? Então vambora Felipe Pisadinha Solta o som Eita Mais uma que é pra tocar no seu paredão Forra pra cebola dentro do seu interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e eu botando pra torar Forra pra cebola dentro do seu interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e eu botando pra torar Ero, 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 ero Eu gosto é do piseiro Só linho mais descarado no meu filho E forro pra ser bom tem que ser interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e eu botando pra torar Forro pra ser bom tem que ser interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e eu botando pra torar Eru, 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 eu gosto é do piseiro Eru, 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 povo, eu gosto é do piseiro Eru, 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 povo, eu gosto é do piseiro Quem não dançou com a rola, não dança nada, irmão Pesca o suído, né? Eu vou tocar meu forró, pra você dançar no chão levanta a cor Mas no meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança rochando lá Vem pra cá, não fica aí parado Dança ninho, dinho, que meu chão tem swingado Que já curtiu esse pancadão Fica na memória e não vai sair mais não É o swing da guitarra no teclado, soca a voz Quem quiser curtir, venha curtir com nós Eu vou tocar meu forró, pra você dançar no chão levanta a cor Mas no meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar no chão levanta a cor Mas no meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quem não dançou ainda, vai dançar agora, véi Salpizeiro, mais diferente do Brasil Eu vou tocar meu forró, pra você dançar no chão levanta a cor Mas no meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar no chão levanta a cor Mas no meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança arrochando Vem pra cá, não fica aí parado Dança meio de rio que meu chão é suingado Quem já curtiu esse pancadão Fica na memória e meu vai sair mais não É no swing, dá guitarra no teclado Soca a voz, quem quiser curtir, venha curtir com nós Eu vou tocar meu forró, pra você dançar no chão levanta a cor Mas no meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar no chão levanta a cor Mas no meu forró, eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E que piseira é esse, velho? C-Music e promoções A produtora Morava Eita! Cê é mais uma pra tocar no seu paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho verde, sa na favela e olha ela E esbojando sem canção Cê é mais uma pra tocar no seu paredão Cê é mais uma pra tocar no seu paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Ela bate o bubô no paredão Bate o bubô no paredão Ela bate o bubô no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Olha ela, olha ela Filha de papazinho, vem Sai na favela e olha ela Esboja na sentação Pessoa, pessoa, evoca e pacote no paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho, vem Sai na favela e olha ela Esboja na sentação Pessoa, pessoa, evoca e pacote no paredão Ela bate o bubô no paredão Bate o bubô no paredão Ela bate o bubô no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Ela bate o bubô no paredão Vou bater o bubô no paredão Ela bate o bubô no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Um abraço especial pra grande do piauí Tamo junto Eita Isso é Felipe Pinsatinha, bebê Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com a minha ex Se o bebê selar, bebê A gente estará na cama E quando amanhece o dia Arrependimento é drama A gente terminou, mas rola sentimento E não tem como negar Eu gosto dela lá na dona E assim a gente vai vivendo Atual fica aceitar Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com a minha ex Ontem novamente eu dormi com a minha ex Se o bebê selar, bebê A gente estará na cama E quando amanhece o dia Arrependimento é drama A gente terminou, mas rola sentimento E não tem como negar Eu gosto dela lá na dona E assim a gente vai vivendo Atual fica aceitar Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com a minha ex Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com a minha ex Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com a minha ex Tentei me segurar, não derrolou mais uma vez Ontem novamente eu dormi com a minha ex Tem que respeitar o piseiro, velho E não confunda não Você é Felipe Pizzatinha, bebê É isso aí, pessoal Agora as próximas músicas Só na carreta Em 30 dias aí pra vocês Compartilharem aí Mil visualizações Aí nós vamos fazer Felipe Pisadinha Lá na carreta Muito show, hein? Bacana Um abraço aí pro pessoal aí Do JM Divulgações Que pediu. Valeu, fui!